Bom dia povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem e hoje eu tô aqui pra fazer umas mudas de rosa. Hoje segunda-feira que antecede ao dia das mães. Ontem eu não fiz vídeos homenageando as mães, ano passado eu fiz. Esse ano eu não me animei pra fazer devido a esses problemas que estão acontecendo no mundo, deixa a gente desmotivado, um pouquinho triste. Então eu não quis fazer, mas eu já deixei a minha homenagem antes e continuo desejando felicidade pra todas, todas as mães do mundo, as mães do meu canal, as minhas amigas, mães. E o que me deixou um pouquinho também sem ânimo pra fazer o vídeo foi que uma amiga minha, ela contraiu, né? E ela não está bem, então eu fiquei um pouquinho triste de não fazer, eu vou ficar aqui em oração por todas, né? E que Deus abençoe nossas vidas e agradecendo por estar bem, né? E estar com saúde. Graças a Deus. E hoje eu vou fazer aqui umas mudas de rosa, vou fazer essa daqui e outra, a outra vermelha trepadeira, né? Que eu já tenho bastante delas plantadas, tem os arcos. Então aqui eu já fiz as estaquinhas, olha só. Aqui, essa daqui são dessas, dessas cor de rosa, né? Essa daqui ela tá pequena assim, mas ela não é pequena, ela é grande, resistente e essa rosa é muito bonita e eu não quero ficar sem ela nunca. Por isso que eu tô sempre multiplicando. Então eu tô fazendo os vasos, plantando bastante num vasinho só, porque eu não sei o que acontece. A roseira, ela não, ela dá muito trabalho. Então a gente planta, todas essas vão brotar, cria folhas, ficam bonitinhas. Do dia pra noite. Quando eu chego lá, tá murcha, seca, mas eu fico feliz quando eu aproveito pelo menos uma. Se uma dar certo, eu já estou feliz, já consigo. Então aqui, nesse daqui eu plantei seis. Vamos ver quantas vão dar certo. aqui, esse vaso aqui já tá com terra. Vou plantar as outras também, da mesma. Aqui eu vou colocar mais, porque o vaso é maior. Desses seis que eu boto em cada vaso, se eu conseguir uma, já fico feliz. Já estou muito feliz. Mas às vezes eu planto 50, 60, pra aproveitar um pouquinho de nada. Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece. Então aqui, eu tenho mais. Só que essas daqui não são cor de rosa não. Essas daqui são das vermelhas. Então, essa daqui eu já tirei. Tem três dias. E elas estão na água. Mas era por falta de tempo mesmo. Eu prefiro tirar e plantar na hora. Não gosto de deixar. Não gosto de deixar planta na água. Eu nunca enraizei planta em água. Só coroa de abacaxi. E agora eu só consigo as coroas dos abacaxi. Então, essa... Essa terra aqui é uma terra muito adubada. Ela tem bastante esterco. Eu não precisei colocar mais. Porque eu tirei dos canteiros. Eu tirei de um canteiro. E as galinhas estão... Não estão deixando minhas portaliças crescerem. Elas estão fugindo do... Galinheiro. Então, são muitas galinhas. Basta cinco minutos. Elas devoram as hortas inteiras. Então, eu tô... Tirando a terra. Eu não sei o que vai acontecer com essas galinhas. Elas continuarem assim. Não sei o que eu vou fazer. Então, mais um. Mais um. E tem bastante. Quando estiverem evoluindo, eu vou mostrar pra vocês. Mais um. Vou fazer outro. Eu gosto de fazer assim. Porque quando elas arraizam, criam as folhas. Estão enraizadas. Quando já tá soltando um botãozinho, aí a gente tem a certeza que estão pegados. Então, eu tiro do vazio, com todo cuidado, divido, e coloco cada uma no seu lugar. E ficam bonitinhas. O pessoal vem pra vender. Vem comprar. E eu não quero vender. Preciso chorar muito nos meus pés pra poder vender. Eu venho pra minhas amigas porque eu tenho com dó delas. Todos querem um pé de rosa. Mas, como eu tenho muito espaço aqui, eu quero transformar esse lugar no roseiral. Então, vou fazer mudinhas com essas. Então, a gente pega o galho. Tira as folhas. Deixa eu tirar com a tesoura aqui. E assim dá pra mim. Vai cortar meus dedos. Tira as folhinhas. Faz as estaquinhas. E eu faço também com esses galhinhos assim. Tirando assim, rasgando. Pra ser mais certo de pegar. Dessa estaquinha aqui, eu faço duas. Olha o tamanho. Tá mais assim. De um palmo. Ela precisa ter um palmo de tamanho, ou mais. E ter as juntinhas aqui. As gemas. Olha só. Não dá pra ver. Mas, a gema tá em cada tronquinho da folha. Aqui, ó. Aqui, onde tirei uma folhinha. Onde tirou uma folha, tem uma gema. Então, são essas geminhas aqui que vão brotar. Essas daqui. Vou colocar essas duas. Fazer mais um galhinho aqui. Esses galhinhos são fininhos. Mas, viram assim. Eu planto. Eu não me importo se... Se ela sai bonita. Se ela não sai. O que é que ela viva. Depois de estar enraizada. É pegada. E eu... De um jeito. E elas ficam... Bem, então. Essa daqui. E agora... Eu vou... Jogar água, né? Segura das plantas. E eu vou mostrar como ficou. Estão plantadas. Hoje eu já colhi... Um burro. Já plantei também. Mudei para esse vaso. Essa vinagreira. Vou regar agora essas que eu pendurei por aqui. Para repousar. Que estavam se queimando. E... Quando... Daqui a uns dias. As minhas roseirinhas. Vão estar todas. Quer dizer. As que não fizerem certo. Vão ficar assim. Essas daqui já estão... Essa bacia estava cheia. Mas... Hoje eu fiz a limpeza aqui. Tirei os galhos secos. As que não pegaram. Aqui tem uma. Olha como é que elas ficam. Tudo seca. E essa daqui... De 1 às 20. Tem 3 vivas. Já vale a pena. Aqui já no sol. E agora eu vou fazer... A rega. A rega. Olha só. A alegria dessas galinhas. Então, gente. Era isso que eu tinha para hoje. Um dia bem feliz. Alegre, né? Estou aqui no escuro. Que seja... Só de alegria e paz. A todos nós. E vamos... Cuidar da natureza, né? E ela agradece. E a gente... Fica feliz. Um beijo para todos.